O meu primo teve que fazer queixar à polícia Ele nem gosta de fazer queixa Ele nem aos árbitros faz queixa Coitadinho mas deve fazer E então arrobaram tudo Arrobaram tudo E pois não querem que o rapaz emigre Por isso é que ele está na Turquia Sabem o que é que fazem as pessoas que roubam na Turquia? Não sabem? Eu também não sei Mas não deve ser coisa boa Oh Quaresma Ele é um self-made man Só quero o teu Porsche Cayenne Só quero o teu Porsche Cayenne Não parece mais Olha que o rapaz é a poito Só quero o teu Audi R8 Oh Quaresma Oh Quaresma Tens de ligar ao Paulo Bento E tens de pedir um aumento Ele é que te deu um aumento Ai Quaresma Eu não tenho mais o que dizer Anda para casa anda a comer Ai... Anda para casa anda a comer Ai... Quaresma Ai... Quaresma Quaresma Ai... Quaresma Não há direito Não há direito Não há direito de roubarem o cigano Não há direito de roubarem o cigano Ai... Quaresma Eu vou já voltar ao carro Tenho contigo Quaresma Assim não há direito senhores Os cigano não fazem mal a ninguém Os cigano agora tem o coração sangrando por dentro Ai... Não se nota que é tudo cá dentro se não estava-se É uma desgraça O meu Quaresma nunca fez mal a ninguém Tirando duas ou três entradas ao pé juntos Pois ai minha senhora Nunca fez E ele tinha três relógios E agora só tem dois Ai... Que ele só tem dois relógios Oh minha senhora Está a fumar é porque pode E eu nem posso E ele tinha três relógios E agora só tem dois E agora só tem dois O Quaresma é um moço impecável E ele coitado era tão humilde, tão humilde Que ele só usava um brinco Que era para andar nas vistas com os dois E agora roubaram o Quaresma Ai... Isto vai para onde? Vai para São Mateus Não tem tempo Se a Mateus não tem tempo Ai senhora Ai... Oh amigo Não viu o Quaresma Oh vai... Está-se a rir Ai... A desgraça Está-se a rir Ai... Como se ele tivesse a culpa Não esteja a fazer sinal Que o autocarro para se ele quiser Não é você que manda no autocarro Não é você que manda Não é você que manda Não é você que manda no autocarro Não é você, não é você É tão triste O Quaresma só tinha 18 mil e 500 euros Não tinha mais nada Para o resto do mês Coitado Oh minha senhora Não viu o Quaresma Oh senhora Não viu o Quaresma Não viu o Quaresma Ai senhora Não viu o Quaresma Empurro O cigano ajuda tudo Não tem já a fazer sinal Não tem já a fazer sinal Olha o autocarro O Quaresma tinha uma coisa destas Quando era pequeno Roubaram ao Quaresma uma coisa destas E agora já não tem Ai que ele já não tem nada Minha senhora Vá sim senhora Vá a sua vida Você tem uma vida A gente já não tem O Quaresma não é mal intencionado Não tinha dinheiro Não tinha nada Até o coração estragado Empurro Empurro Ai cigano ajuda tudo o cigano Não há direito o moço E agora Ele só fazia trivelas Fui eu que ensinei As trivelas Fui eu que ensinei Ai as trivelas Fui eu que ensinei Vou para a casa da minha mãe Ouve já não está tudo Esta pessoa está fugindo do cigano O cigano não faz mal E ai Ai querido O Quaresma Junto está o Ricardo Carvalho Junto está o Ricardo Carvalho E mandou a assaltante para o Quaresma Ai Quaresma Ai Quaresma Ai a comunidade cigana está desapontada Ai está tão triste O cigano O cigano está magoado O Quaresma é mais que minha prima É o meu multibanco Para mim e para a família toda Que as vezes o multibanã está de serviço Sozinho a gente vai ao Quaresma E ele é que safa a vida a gente Ai Eu digo uma coisa Eu se apanho esses bandidos Eu nem sei o que é que faço Eu nem sei o que não pensei Ainda não combinamos nada Não sei mesmo Mas eu vou falar com os meus amigos E eu quero ver Ai Quaresma Ai Não quero que te envolvas em fita Ai Deixa-te ficar no vento Deixa Deixa-te ficar no vento Ai 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 Senhor Deixa-me deixar uma mensagem pra ele O Senhor está gravando Deixa-me nem possa Olha Eu vou dizer uma coisa Ladrão, devolve ao cigano, tem uma vida de bacano Devolve e sai